Durante a guerra nos Estados Unidos, um rapaz que fazia parte da frente de batalha foi a julgamento e recebeu pena de morte por fuzilamento. Ele se alistara mesmo não sendo obrigado. Decidiu ir à guerra com um dos seus amigos porque eram muitos chegados. Certa noite, o seu amigo foi chamado para ficar de guarda, mas pediu que esse rapaz tomasse o seu lugar. Na noite seguinte, o próprio rapaz foi chamado para fazer o plantão. Como não dormir havia duas noites, o que não estava acostumado a fazer, acabou dormindo em seu posto e foi descoberto. Depois de julgado, a sentença foi à morte. O presidente Abraham Lincoln dera a ordem para que a sentença fosse cumprida rapidamente para servir de exemplo, pois muitos soldados estavam cometendo falhas assim e isso tinha que parar. Quando essa notícia chegou até os pais do rapaz, eles ficaram arrasados. Não havia a menor esperança de fazer algo para salvá-lo, mas eles tinham uma filha mais nova que conhecia a história de Lincoln. A menina pensou, se Abraham Lincoln soubesse o quanto meus pais amam meu irmão, não permitiria que ele fosse morto. A garotinha pensou no assunto e decidiu procurar o presidente. Então se dirigiu à Casa Branca. O guarda comoveu-se com o olhar de supli que deixou a entrar. Quando chegou à porta, disse ao secretário que queria ver o presidente. Ele também não conseguia lhe dizer não. Ela entrou na sala da presidência. Lá estava o presidente rodeado por seus generais e conselheiros. Quando viu a menina, perguntou-lhe o que queria. A garotinha foi direto ao assunto e contou a história de como seu irmão, a quem seus pais tanto amavam, fora sentenciado à morte por fuzilamento. Como seus pais estavam sofrendo e como o coração deles se encheria de tristeza se o filho deles morresse daquela forma. A compaixão tomou o coração do presidente, que imediatamente enviou uma ordem cancelando a sentença e dando ao rapaz a liberdade de ir para casa ver os seus pais. Louquinhos por Jesus, defendem aqueles que amam. Ah, Pás Senhor Leitores, tudo bom com vocês? Mais uma segunda-feira gostosa pra gente falar de livros aqui no canal. E hoje a indicação vai ser pra vocês, meus queridos amigos, que são crianças, pré-adolescentes e estão no início da adolescência de vocês. Que é o livro do pastor Lucinho Barreto, Louquinhos por Jesus. Esse livro aqui eu comprei por indicação de uma amiga minha, que na época eu trabalhava com as crianças. E essa minha amiga trabalhava com os pré-adolescentes. Então ela tinha comprado esse livro e ela estava falando muito bem dele pra mim. Ela usou até como tema de um congresso que ela fez com eles. E ela falava tanto das histórias, de como estava mudando a cabeça dos pré-adolescentes dela. E como eles estavam aprendendo e como eles estavam entendendo que viver pra Jesus é viver de uma forma intensa, de verdade, por inteiro e tudo mais. Eu lembro que eu fiquei muito tentado e eu fui e comprei o meu exemplar. Aí, lógico, né, pra conhecer e pra saber como que era esse negócio, eu fui e li as 30 histórias que tem nesse livro aqui. E eu fui muito impactado, eu fui muito tocado. Eu aprendi muito com as histórias das crianças e dos adolescentes que o Pastor Lucinho retrata aqui. E aí eu resolvi, então, ler uma história por domingo pras minhas crianças. Na época eu dava aula pras crianças de 7 a 9 anos. Se você não sabe, sim, eu dei aula pra crianças. Eu trabalhei com crianças e você pode ver no vídeo que eu vou deixar aqui no link. Pra você conhecer um pouquinho mais da minha história e da minha trajetória com crianças. E aí eu lia com eles, eu falava pra eles abrirem os ouvidos e abrirem a imaginação. Pra eles prestarem atenção nas histórias, nos contos. E depois eu perguntava aquilo que eles tinham aprendido, aquilo que eles tinham entendido. E eu dei uma canja pra vocês e no começo do vídeo li uma das histórias, que é o conto número 5. Que se chama A Menina e o Presidente. Nesse livro a gente tem 31 histórias de crianças e adolescentes que marcaram o mundo de alguma forma. E isso é muito legal da gente ver, da gente estudar e da gente perceber que na simplicidade de uma criança, na simplicidade de um adolescente, eles foram firmes, íntegros, confiantes daquilo que eles acreditavam. E foram até o final. E isso é maravilhoso da gente perceber, e isso faz a gente aprender muita coisa. E isso faz a gente repensar muitas ações que a gente tem. Isso faz com que a gente queira viver cada vez mais uma vida íntegra e ousada na presença do Senhor. E tendo decisões cada vez mais certas e cada vez mais firmes, independente da situação que a gente esteja. E aí você, pai, mãe, tio, que tá querendo comprar esse livro pro seu filho, pra ler pro seu filho, pro seu irmão, pro seu sobrinho, pra sei lá, que criança e pro adolescente que tá ao seu redor. É muito legal que logo no prefácio, o Lucinho, ele já coloca a faixa etária de cada história. Então aqui, como ele mesmo colocou, as histórias de número 1 a 21 são recomendadas pra crianças entre 5 a 8 anos. Mas as últimas histórias, que são as histórias de número 22 a 31, são recomendadas pra crianças a partir de 9 anos. Por quê? São histórias mais punk, são histórias mais pesadas, são histórias de perseguição religiosa mais apertada, às vezes de morte, são histórias mais duras que só as crianças mais velhas vão conseguir lidar. As crianças mais novas vão ter uma dificuldade maior, então a prudência é que se você quer comprar pro seu irmãozinho mais novo, pro seu filhinho mais novo, lê até a história aí que ele tá falando e depois, quando ele tiver maiorzinho, você termina de ler esse livro com ele. E no final tem como se fosse um apêndice que conta histórias de crianças, adolescentes e tudo mais, que foram louquinhas por Jesus, mas são mais histórias engraçadas, são bem pequenininhas, bem curtinhas, e são aquelas histórias mesmo pra você dar risada. Porque todas as outras histórias, todas as 31 histórias que tem nesse livro, são mais sérias, são mais pra autoreflexão e tudo mais, então ele dá esse respiro bem no final, lá no último capítulo, com histórias mais leves, continhos mais leves, pra você dar risada junto com a sua criança. E esse livro aqui, se você quiser comprar, é da editora Basileia, essa edição aqui que eu tenho nas minhas mãos. Eu não sei onde vocês podem encontrar, eu não lembro exatamente aonde que eu comprei ele, faz já algum tempo que eu comprei. Se eu não me engano, foi na Conde de Sarzedas, aqui em São Paulo, que é um ótimo lugar pra você comprar esse tipo de coisa, mas aí você pode procurar pelo título, pelo autor e pela editora, que eu acho que você vai conseguir achar e conseguir adquirir pra você. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se você já leu esse livro por conta própria, ou se você já leu pra alguma criança, conta aqui nos comentários aquilo que você achou. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e vem fazer parte da nossa família. Vai ter muita resenha de livro, vai ter muita coisa legal, muita coisa engraçada e muito aprendizado pra nossa vida cristã também. Então você pode aguardar tudo isso aqui do canal, então já vem fazer parte da família. Compartilha nas suas redes sociais, pra aquelas pessoas que gostam de saber de histórias assim, ou que gostam do Pastor Lucinho. Deixa o seu like aí, que me ajuda pra caramba, ajuda o YouTube a recomendar mais o vídeo, nesse universo enorme que é o YouTube. E quarta-feira a gente se vê aqui de novo, às seis e meia, pra falarmos sobre Jesus, e como melhorar a nossa vida cristã. Beijo grande, Deus abençoe, tchau.